Bem-vindo a mais um Hora que Melhora, nosso tradicional encontro aqui de 18 horas, segunda a sexta-feira, eu estou sempre por aqui. Se você não esquecer de mim, eu estou sempre por aqui. Por isso que é importante se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nada, nada. Eu quero falar hoje sobre encontrando esperança e propósito em tempos difíceis. Você precisa entender, principalmente agora pós-Covid, que tem muita gente que perdeu esperança e propósito porque realmente a pandemia do Covid foi algo devastador. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou te dar algumas dicas de como encontrar esperança e propósito em tempos difíceis. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu pedido de oração, porque afinal de contas nós vamos orar, reclamar a Deus, mas é muito importante. Preste atenção numa coisa, é muito fácil se perder no meio de uma tempestade. É muito natural você errar o caminho quando existem interrupções. Você tem ali um mapa, só que de repente uma via, uma avenida está em obra e você tem que cortar para a direita ou para a esquerda e aí você cai num lugar que você não imaginava. O problema é que a gente tem uma vida que na nossa cabeça não vai acontecer nada de errado, nada de ruim. A gente pode até prever alguns problemas, mas todos problemas muito naturais de serem lidados. O grande problema é quando acontece o inesperado, como por exemplo foi o Covid-19. Muita gente foi embora, muita gente perdeu muito dinheiro, famílias inteiras choram hoje, porque foi devastador mesmo. Nós mudamos e não estava no radar de ninguém. Por mais que havia aqui, nós sempre olhávamos isso como meio que uma teoria da conspiração, mas de fato o Covid-19 trouxe sim um caos. E a pergunta é, cadê a esperança? Cadê o propósito? E talvez você fale, pastor eu não sofri com o Covid, eu vi na televisão, mas aqui em casa está tudo bem. Mas eu sofro com outras coisas, outros caos, outras interrupções no curso da minha vida que eu estou aqui rodando igual barata tonta e não chego a lugar nenhum. Foi uma decepção, foi uma palavra que me lançaram, foi uma situação que eu achava que o tempo era aquele e não aconteceu nada no tempo que tinha que acontecer. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Para onde você vai? O que você vai? Eu quero te dar algumas dicas básicas, nós vamos orar, para que você retome o seu propósito e a sua esperança, apesar do tempo difícil. A primeira delas é, confie em Deus. Já disse isso milhares de vezes aqui, confiança não é sensação, confiança é decisão. Então pare de fazer perguntas e faça afirmações. Para você mesmo, vá em frente ao espelho e diga, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu sustento, Ele me vê, Ele me conhece, Ele cuida de mim. Você tem que afirmar isso com toda certeza. E problema do que eu estou sentindo, confiança não é sentimento, confiança é decisão. Segunda coisa, veja a vida por uma perspectiva eterna, veja a vida além desta vida. Não é possível que Deus nos entregou seu filho, que todos nós percebemos a todo momento que estamos envelhecendo e que a gente resuma toda a nossa trajetória no que é esta vida tão pequena, tão curta e limitada tem a nos oferecer. Eu me recuso a acreditar que o fim está numa sepultura. Eu me recuso, não é possível que Deus tenha feito tudo o que fez. A criação, os animais, olha o nosso corpo, a inteligência do nosso cérebro, que nem todos os computadores do mundo conseguem equipar a ler a um cérebro. Não chegou nem perto. Olha todo o sistema cardiorrespiratório, olha todo o sistema circulatório. É algo assim surreal, é um designer de ambiente. Olha um Deus que é exagerado e ao mesmo tempo criativo. Olha as cores das flores, olha a beleza dos animais, olha a cadeia alimentar. São muitas evidências para não entender que Deus nos ama e que nos colocou no melhor lugar e quem estragou tudo foi a gente. Então, veja por uma perspectiva eterna. Quando você estiver num caos, talvez algumas coisas, mas eu estou velho, mas acabou a minha vida, eu não tenho mais aquela força que tinha antes. Mas veja por uma perspectiva eterna. Se Deus te mantém vivo aqui, é porque alguma coisa Deus tem para fazer em você ainda. Senão Ele teria te recolhido. E quando você entende que numa perspectiva eterna, se Deus tem um plano para mim, então, opa, eu vou arregaçar minhas mangas e eu vou dar o melhor com o que eu tenho. O melhor com o que eu tenho. Então, para encontrar propósito e esperança no meio do caos, um, confie em Deus. Dois, veja sua vida por uma perspectiva que não vai acabar. A morte não é o fim. E terceira, lide com suas dores servindo os outros. Ajude os outros. Abençoe os outros. Entenda os outros. Muitas vezes a gente está tão focado em nós, olhando para o nosso próprio umbigo, que vem aquela síndrome de Ai, só eu sofro. Ai, só eu perco. Ai, só eu passo por isso. E muitas vezes você tem gente ao seu lado que vive uma vida tão pior do que a sua, porém tem força, maturidade. Sirva aos outros. A melhor maneira de ser curado é servindo. É se colocando na brecha. É entendendo que você não é o foco. O foco é Deus. E quando você sai do foco, Deus cuida de você. Servir é a natureza de Jesus. É lavar os pés. É ajudar. É ter empatia. É ser gentil. Apesar de estar uma bagunça na minha alma. Se eu confio em Deus, se eu vejo a vida por uma perspectiva eterna e se eu aprendo a servir os outros, que é cumprir os dois maiores mandamentos. Amar a Deus e amar as pessoas. A minha vida com volta a ter propósito dentro do servir, dentro da perspectiva eterna. Eu paro de me preocupar com bobagens. Eu paro de me preocupar comigo. E eu entro no eixo. Qual é o eixo? Confiar em Deus. Esperar em Deus. Ele vai prover todas as coisas. Não é isso que a Bíblia nos ensina? De Gênesis a Apocalipse. Que é um Deus que cuida de nós. Que zela por nós. E o que eu tenho que fazer é me ligar a Ele. O meu maior esforço não é cuidar de mim. É me ligar a Ele. É pertencer a Ele. É depender dEle. Eu quero orar por você agora. Quero orar para que você encontre sua esperança e seu propósito no meio do caos. Pai querido, eu oro por pessoas que estão desiludidas. Pessoas que estão abatidas mesmo. Que não conseguem mais desenvolver, dar um passo à frente. Estão atemorizadas porque suas vidas estão atrofiadas pelos acontecimentos. Quantas coisas as pegaram de surpresa. Quantas coisas as colocaram em estado de choque. Porque não conseguiram avançar. Não conseguiram evoluir. E eu clamo, meu Pai. Eu clamo pela Tua presença. Eu clamo pela Tua bondade. Eu clamo pela Tua provisão. Eu sei que em Ti somos benditos. Eu sei que em Ti somos renovados. Eu sei que na Tua presença há abundância de alegria. E que em Tua presença, Pai, nós somos transformados de glória em glória e vitória em vitória. E eu sei que essa pessoa que talvez se sente deslocada, deslocada, sem muito o que fazer. Porque o impacto foi muito forte. O atropelamento deixou muitos hematomas. Algumas coisas realmente tornaram a vida desse meu irmão e dessa minha irmã um caos. Mas eu clamo, eu clamo, eu clamo pelo nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Eu clamo na autoridade do nome de Jesus. Um Deus que faz. Um Deus que é. Um Deus que pode. Um Deus que consegue. Um Deus que manifesta a Sua presença. Um Deus que não nos deixa órfãos. Muito pelo contrário, Ele nos enche de vigor, poder e unção. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é eterno. O Senhor é fiel. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é o Pai da eternidade. O Senhor é aquele em quem confiamos. E eu sei que o Senhor pode fazer milagres. E eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural. E eu sei que o Senhor pode fazer o impossível. E eu clamo, Senhor. Acenda a chama que uma hora se apagou. Que essa pessoa volte a confiar em Ti, meu Pai. Mas confiar tanto, confiar tanto que o medo tenha que sair. Que a dúvida tenha que sair. Que a incredulidade tenha que sair. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus. Pai bendito. Eu oro para que essa pessoa veja a vida por uma perspectiva eterna. Que não tenha medo de morte. Que não tenha medo de perdas físicas. Perdas materiais. Porque o Senhor tem cuidado dela. E dele eu oro, Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus. Essa pessoa sirva. Saia do foco. Saia do centro. Coloque o Senhor e a necessidade de alguém. E que entenda qual é o princípio do Evangelho. Eu abençoo você. Eu abençoo o teu chamado. Eu declaro que onde quer que você esteja. Que a esperança volte a brotar no seu coração. Que onde quer que você esteja. Que a fé e a unção do Espírito Santo. Brote na sua alma. Que não te falte óleo fresco. Que não te falte vinho novo. Que não te falte a unção da sabedoria. Que não te falte a força que você precisa. Eu te abençoo e declaro a unção de Deus. A unção do Pai. A unção do Filho. A unção do Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus te embriague. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus te dê direcionamento. E que você não atrofia. Ao contrário. Que você rompa. Que você expanda. Que você cresça. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que hoje. Como profeta que sou na sua vida. A tua esperança. E o teu propósito. Voltam no meio do caos. Deixa o caos que lute. O caos que lute. A tua força vem de Deus. Confie nele. Veja a vida por uma perspectiva eterna. E sirva a pessoas. Deus te devolverá esperança. Deus te devolverá plenamente o propósito. Que o amor de Deus o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações que estão no Espírito Santo. Estejam e permaneçam sobre a sua vida. Porque você é Israel de Deus. Hoje e para todos sempre você diz. Amém. Um beijo no seu coração. Te amo. Deus te abençoe.